E aí jovens, aqui que fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online, desse card game maravilhoso que a gente gosta tanto quanto as cartinhas novas dessa coleção nova que tem uns bichos em Shine e um monte de coisa legal. Mas a gente não vai jogar com os bichos em Shine, porque não é Shine, é um raio-chu. E hoje a gente vai jogar de raio-chu e hoje eu tô aqui com o Sr. Gabriel Modesto, que tinha tirado umas férias de uma semana aqui e agora nós estamos juntos. E aí doutor, você tá animado? Fala guerreiro. Fala guerreiro, agora mudou para fala guerreiro. E hoje eu tô aqui com o meu boleto Pikachu mesmo, ele estando um pouco estranho na minha cabeça, eu tô achando, porque eu acho que o meu volume do cabelo sumiu, sei lá, ficou meio bizarro assim. Mas tudo bem, hoje a gente vai jogar de raio-chu, que vai ser muito legal, porque esse tec é sensacional. E agora a gente tem um monte de cartinha promo, que prova que a gente é muito mais bonito agora, né, sem dúvida alguma. Ostentação. Ostentação. Bom, galera, para começar a gente conversa, a gente vai jogar com esse raio-chu aqui, que é o mesmo, tá? Opa, isso não é um Pikachu. Esse Pikachu é o mesmo desse, tá, galera? Só que ele tem 70 de vida, tá? A gente tem duas artes diferentes e ele tem 70 de vida. Então, por ele ter 70 de vida, a gente vai com esse, não, com o que paralisa. Não, esse paralisa também, só que é uma energia elétrica, não é um mincolor, porque o full art, ele paralisa com um mincolor. Ele tem 70 de vida. Ele tem 70 de vida, é isso. E aí a gente vai com um raio-chu, que entrou, paralisa, né, a habilidade dele. Depois ele tem por 3 energias, 130, ele toma 30 de dano. Muito parecido com o senhor raio-chu GX. E a gente vai jogar com o rainbow sim. Sim, muito sim. Não reclame, é só ele, tá? Os outros não. Então o único rainbow do deck é o raio-chu rainbow. Beleza? Sim. Então ele tem aqui o trovão, vulgo thunder, né, pra fazer a mesma coisa que o outro raio-chuzinho lá, só que agora é por 160 de dano e ele toma 30 de dano ele mesmo. Aí ele tem o primeiro ataque, que é o ataque do Dark Ray X pra elétricos, que causa 20 de dano, mais 20 pra cada energia elétrica ligada em todos os seus pokémons. Aí a gente tem aqui o GX dele, o cauda voltaica GX pra 120 de dano e paralisa o bichinho do adversário. É a volta da lá pra GX pro formato, entendeu? Galera vai começar a pôr dama do centro pokémon em breve, se isso aqui jogar, né? Ah, tipo, é porque não precisa da dama, acho que o Guzman tira, mas o problema é que gastar o Guzman pra isso, às vezes o cara não tem. Se você voltar com ele e paralisar, é caixa. Caixa. Bom, a gente vai com uma cópia do Jotun, basicamente, porque ele tem um ataque aí de clarão que vai causar 70 de dano e depois ele não toma dano de básico. Como o Volcanion tá em alta, por que não? Por que não? Se o Volcanion não tiver em alta na sua região, sei lá, tira o Jotun e põe um XP Share. Será que é um XP Share mesmo? Não, o Volcanion tá no Brasil inteiro, infelizmente. Não, é, mas se não tiver, entendeu? Tá aqui por causa do Volcanion. Se você não quer tetear contra o Volcanion, não põe, entendeu? Sim, exatamente. Ó, temos aqui o Oranguru Instruct, né? Minha habilidade vai comprar cartas até ter 3 na mão, basicamente isso. O ataque dele é muito bobo, viu, gente? Então deixa quieto, a gente não vai pôr... Nossa, calma aí, calma aí. Calma aí, não é bobo não, é verdade. Tem Electrode, cara. O Electrode tem que se hospedar em alguém, dependendo da situação. Não, calma aí, eu vou ter que discordar. Então vai, discorde. De certo. O Oranguru é maravilhoso, velho. Não, ele é foda. Olha esse macaco rosa. Mano, mas o ataque dele também é muito oferido, velho. Olha essa arte dele com esse holofoio lá em Ixalan, na Floresta do Magic, ali, segurando o cipó do Tarzan, com esse holografo com o Eggman. O pé que parece a mão. Mano, é muito louco, velho. Olha aí que loucura. Mano, aí beleza. Ele tem aqui o ataque 5x3 energias em colores, calça 60 de dano, mais 20 para cada energia ligada no Pokémon ativo do seu oponente. Sei lá, um dia, quem sabe, talvez ele consiga finalizar uma Gardevoir de X, mas não. É, Matador de Nanyteus Baby. Matador de Nanyteus Baby. Vulgo também o Sr. Raikou, sabe? Não precisava disso, entendeu? Temos aqui, ó. Uma energia, ele é o Ivelton, tá, galera? Nós estamos jogando de Darkrai amarelo. Aí o Raikou, ele faz a mesma coisa que o Oblivion Ring, entendeu? Com uma energia elétrica, ele dá o trovão estrepitoso. Que tradução, hein? 30 de dano e liga uma carta de energia elétrica da pílida de descarte a um dos seus pokémons no banco. Muito roubado. Muito roubado. E depois, por três energias elétricas, ele dá 90 de dano. Ou seja, é 30 para cada energia aí, né? Beleza e tal. Cuxa Raikou 2, 120 de vida. É um Raikou, né? Igual o outro Raikou lá também. Só que aqui eu não estou usando outro Raikou, não. Aí tem esse Tapu Koku GX Shiny aqui, que é a mesma coisa que todos os outros Tapu Koku GX. É a única carta do formato que tem cinco cópias idênticas, tá? Todas elas fazem a mesma coisa. Só que ele vai a favor da cota. Próximo. É. Meu Deus, que comentário bosta. Próximo. Tá, vamos lá. Não, próximo não. Não é assim não. Aqui tem várias pessoas. Aqui tem pessoas que estão achando Pokémon do CG pela primeira vez na vida. Então nós temos que saber o que o Tapu Koku GX faz. Ele vai entrar em campo, ele vai puxar as energias elétricas que estiver no nosso campo para ele. E depois ele pode bater por três energias 130 ou três energias ele bate 50 vezes as energias ligadas a todos os Pokémons do oponente. Aí beleza, a gente tem o Electrode que é muito importante. A gente vai fazer Voltorb, Electrode, Electrode a gente explode ele, porque ele é um Pokémon meio bomba, né? Assim, tudo mais. A gente vai explode ele e aí ele vai gerar uma energia, ele vai virar uma energia especial que vale por duas energias elétricas. Mas é uma energia elétrica dupla que vai ligar em algum Pokémon elétrico seu. Aí, basicamente, lembra do ataque do Raichu que bate 20 mais para cada energia, vai aumentar 40 de dano dele. A gente pode colocar no... Ou não pode colocar no Oranguru não, mano, Electrode. Agora que eu parei para raciocinar. Mas por que você colocaria no Oranguru? Cara, um dos seus Pokémons é elétrico, é porque não tem como colocar nele. É, eu colocaria para bater o Psíquico mais rápido, né? Mas não tem como não, eu falei besteira. Bom, mas dá para colocar um monte de gente, tá? Não dá para colocar na Tapulele, não dá para colocar... Eu tinha pensado, mano, dele talvez ser um Tapulele Surprise, sabe? Ser do nada, mas não. Inclusive, é errata dele. O primeiro texto dele falava que podia fazer isso. E agora, esse texto mais novo dele, atual, é o que fala que só pode ser ligado em Pokémon elétrico. A gente perdeu algum combo que os caras lá da Cratchers, lá, descobriram que era o melhor deck do formato? Perdemos. A gente não descobriu porque que eles mudaram o texto da carta, porque que era tão over, assim, poder ligar em qualquer Pokémon. A gente perdeu isso. Não sabia também se ia vir alguma carta que ia ser muito roubada, mas eles corrigiram isso e só pode ser ligado a Pokémon elétrico hoje. Bom, acho que a gente explicou o deck inteiro, né? Menos a Tapulele. Pô, o Tapulele entrou em campo, vai buscar um suporte, vai atrás da Bridget no T1, vai atrás do Gusbo no turno ideal. Sem carta na mão, a gente vai atrás do Cicamores da vida. Por duas energias em colores, ela dá o push energia 20 dano vezes para cada energia ligada nela e no Pokémon ativo do oponente. A gente vai com dois Elixir máximo, porque a gente acredita. Vai olhar as seis primeiras cards do deck, vai pegar uma energia básica, que são 13 no total. E a gente vai colocar um Pokémon básico do nosso banco, tá? Pô, essa Elixir é muito boa, velho. O Elixir? Não, a Elixir inteira. A Elixir inteira? É. Você tá achando que a Elixir tá God? Eu tô achando. Então, beleza. Vamos lá. A gente tem aqui a Maquinha do Resgate. Vai voltar um Pokémon da pilha de descarte para a mão, ou vai voltar uma combinação de três Pokémons da pilha de descarte para o nosso deck. Quatro Ultra Balls, descarta duas cards da mão, pega um Pokémon do deck e coloca na mão. A gente vai com uma combinação aqui de dois Ventilador de Campo. Vai descartar uma combinação de até duas Ferramentas e Estádio em Campo. A nossa linha de suporte são duas Brujetes para fazer no turno 1. Vamos buscar três Pokémons básicos do deck e colocar em Campo. Vamos com três Guzmas para dar alvo num Pokémon do banco do nosso oponente trazer para ativo e depois a gente tem que trocar um Pokémon ativo por um do banco. A gente vai com quatro Enes, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de cartas que lhe faltam. Quatro Cigamore, descarta a mão inteira e compra sete novas cartas. Vamos com três faixas de escolha, que vai aumentar 30 de dano contra Pokémon Zex e contra Pokémon GX. E para deixar o custo de recuo gratuito, a gente tem que pagar o custo de recuo com quase todo mundo aqui, menos o Joltun. Então, a gente vai com uma Pedra Flutuante. Cara, se você não gosta do negócio, será que não é a boa? Não, não, né? O Tapococo não faz diferença nesse deck, né, cara? Não, não, não. Não faz. É, eu ia falar para pôr ele, mas não põe ele não, tá? Que não tem nada a ver. Bom, vamos jogar com essa maravilha aqui, que isso aqui é um negócio bom, entendeu? É bom, é bom. Não, nada a ver com o Dark Kray, nada a ver com o Dark Kray. É um Dark Kray loiro. É, claro que tem a ver com o Dark Kray. O ataque que a gente quer usar, que a gente provavelmente não vai usar nem uma vez durante todas as gameplays, e a gente pegou um Greninja, e a gente tá numa série de vitórias de seis, cara. Eu não vou perder para o Decetone. Por que o nome dele é estranho? Cara, não, porque eu tô numa série de seis vitórias, cara, aqui no canal, entendeu? Incrível. E aí, mano, comecei mal, hein? Mas eu vou de coco na frente, é. Cara, dois de recuo, hein? Mano, o que aconteceu com os bichos elétricos de hoje em dia, hein? Eles tendiam a ser rápidos, sabe? Só porque é a velocidade da luz? Não, porque eles são elétricos, mano, sabe? Já viu o Tapococo, mano? O Tapococo parece que vai ter um ataque cardíaco ali no jogo. Pronto, já não é um Greninja. Já não é um Greninja, mano, mas isso é um Greninja, cara, com Vulpix e Estádio. Ladeira Bruklet. Ó, fazer igual o Shark Tucho, ó. Mind blow, assim, ó. Caramba, mano. O cara é um Greninja com Vulpix e Ladeira Bruklet. E tomamos um N. Tô triste. Eu tinha Bridget. Por favor, jogo, devolva a minha Bridget. Devolveu. E aí? Liga a energia no Coco. Ligada. Olha o deck com Estádio. Ó, a gente tem três PK-X, três Raio-X, a gente tem uma linha de Raio-X no prêmio. Dois, dois, três, tá tudo aqui. Uma Bridget tá aqui, a outra tá nos prêmios. A gente tem todas as energias do deck aqui, uma faixa de escolha nos prêmios, um Sekamore nos prêmios e um N nos prêmios. Falei que duas Bridget eram o canal? Três supporter nos prêmios, hein? Quem diria? Uma faixa e uma linha de Raichu. Caramba, foi muito rápido, hein, mano? Eu decorei a lista mesmo, hein? Nossa, você é incrível. Eu sou incrível. Ultra Ball. Tira o Jotun e Ultra Ball. Tira o Jotun. Sim. Ele é importante nas partidas. E o Guzman, né? Não, Ultra Ball. Por que não o Guzmin? Deixa o Guzman aí. Vai ter a Bridge. Ó, começou o Foguete aqui, né? Culpa é minha não, aí, ó. Eu não controlo essa cidade, não. Não sei. Você não controla essa cidade, não? Não, mano. Eu não controlo, não. Tá tudo bem. Deixa o Foguete aí, mano. Faz parte da gameplay, entendeu? Tava rolando o Foguete, cara. No dia que a gente jogou o Foguete. É porque a gente já tá ganhando, pô. Já estão ganhando. A galera já tá comemorando, mano. Eu vou pegar uma bola e aí? Será que o Raipo vai jogar muito? Outro Pikachu, outro Pikachu. Dois Pikachu, né? Vamos com um de cara. Isso. Beleza, agora você dá o Orange Spawn 1. E reza. Não, tá de boa. Só dá o Orange Spawn 1 e é isso. Nossa, mano. Nossa, não tinha nada, velho. Você tá muito paciente, cara. Hã? Cara, a gente não tinha nada. Você tá muito passivo. Os Max, ele tira os dois também, né? Não, mas a gente vai tomar N agora, mano. Vamos lá, velho. De novo. Ah, ô, me despeita, velho. Mano, o Greninja, ele tem que dar N pra 1, mano. Que Greninja que é esse que vai ficar dando N no turno 1 e turno 2? Sério? Que Greninja é esse? Ué, então tá bom. Descetone? Descetone, por favor. E que Greninja é esse que não bate de Kagebushin no Jutsu? Não vai bater de multiplicação aí, ó. Duplicação de água ou vai bater de Vulpix? Se bem que ele não precisa, né, mano? Ele busca 1 Froak por turno com o estádio, né? Mano, ele pôs energia no Vulpix. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Ele deu Lilian pra 4. Pra 2 cartas. Ah, beleza. Ele deu Lilian, então. Recuou, mandou. Ah, bom, beleza. Ele multiplicou. Se ele não multiplicasse, eu ia ficar com raiva. Mas, mano, é interessante. Porque, olha só, ele vai trazer os bichos. Aí, depois que... Nossa, ele praizou 2! Pode estar na mão, pode estar na mão. Calma, pode estar na mão. Ó. Ah. Ó, ó. Tira o estádio das camadas. Lógico. Só tava esperando você... Ah, tá. Porque da outra vez você fez cena com esses gusmos aí. Todo apaixonado nos gusmos e tal. Ah, é difícil. Nossa, mano. O Raichu já tá batendo, mano. Ele tá batendo. Não, não, não. Mano, é porque tem Electrode, mano. Mano, tem Electrode. Você quer armar o Coco mesmo? O Coco é o que há? Sim. No momento, sim. Aí, ó. Você dá ultra bom no... No Raikou e no... Na maca. Na maca. Não precisa. Tá bom. Não precisa da maca nunca, hein. Você tá se ligando nessas jogadas que você tá fazendo, né? Meu amigo. Não, eu tô calmo. A gente tá aqui brigando porque é o que a gente faz, entendeu? Cara, evolui o gordo ou o magrinho na praia? Magrinho na praia, cara. A gente tá na bairro praia. Ligue a Neve. Sim, senhor. Mata o Electrode. Sim, mata o Electrode. Vamos lá, gente. Liga a Float no Macaco. Dá o Macaco. Instrução. Nossa, a gente tá comprando demais. Partiu. Beleza. Só agarras elevadas. Partiu. Empatamos a partida, hein. A gente fez os dois prêmios. Caramba. Mano, eu tô muito feliz, velho. A gente sabe todos os nossos prêmios. Agora tem uns Camoros, um N, uma linha de Raichu. E uma faixa. E uma faixita. Ele tinha um... Ele tinha nem um na mão, hein, mano. A não ser que ele evolua o outro Froak. Ele não tinha nem um na mão, mano. Deve ser os prêmios. Mas a gente consegue matar o Greninja do mesmo jeito. Não o Super Saiyajin, né? O Super Saiyajin não mata. Tudo ele fez o Super Saiyajin. Ah, mas o Super Saiyajin ele não vai fazer nada. Não, mas é porque a graça é a seguinte, mano. Quando começar a vir o Super Saiyajin... Olha o Vulpins aí já vindo. Quando começar a vir o Super Saiyajin, o certo era a gente tá Power Puff Boy com Raichu. Tá, mas o momento que a gente tem que fazer... Ah, o que fazer agora é isso que a gente tem na mão, entendeu? É aquele, ó. Energia no Raichu, beleza? Energia no Raichu a gente tá batendo 120 com o Raichu. Não, sim, sim. Com certeza. O Koka ainda é melhor. Mas a gente tem que acelerar o... Mano, e esse Cicamore, cara? Que coisa maravilhosa. É, é... Ó, tá colocando energia no Raichu mesmo, viu? Isso, não. Isso, calma. Flote aí na frente, Cicamore. Nossa, o Pikachu nem morre por Arashuriken, me ajuda. Nem morre, mano, porque tem 70 de vida. Mano, e a gente pode paralisar eles, tá ligado, né? É, no próximo turn a gente paralisa. Então bora. Só bora, né? Sem Raikou ou quer baixar o Raikou em campo? Não faz sentido, né? Ele não joga nada nessa partida. Pode ficar de gosto, Raikou. Você recua e bate de Raichu. Tá bom. Fagulha poderosa era tudo que eu queria, meu amigo. Foi. Yay! Vral! Olha aí o Pikachu como ganha. Agora sim. Era o outro slot, né? Olha lá, fez o Super Saiyajin. Meus Pikachu são imortais, imorríveis. Pra Shuriken. Todo mundo é imortal pra Shuriken, mano. Nossa, é muito roubado esse Pikachu. Mano, esse Pikachu é a play contra a Greninja, cara. Nossa, é a play, mano. Supremo. Supremo. Mano, é o seguinte. Não tem como a gente matar ele no próximo turn. Eu sei, eu sei. Então, você vai paralisar, bater. Ligar a energia no outro Pikachu que você descer. Você quer que bate com o GX, então? Ouvi dizer que você quer que bate com o GX. Você vai paralisar evoluindo. Tá. O do banco. Aí você vai baixar o Pikachu, ligar a energia. E só bater, continuar batendo esse ataque aí do Raichu. Tá bom. Tô muito feliz que a gente tá jogando de Dark Kray. Mas a gente não tá jogando de Dark Kray. A frase, jogar de Dark Kray, significa que nós estamos jogando em cima do ataque Fagulha Poderosa. Quando a gente estiver usando Trovão, jogando de Tapu Koko GX, jogando qualquer outra coisa, tudo bem. E quando a gente jogar de Raikou, a gente tá jogando de Velta também. Eles não têm permissão pra, sabe, eles não têm, eles não têm essa, sabe, conhecimento. Eles não são, é tipo o filho do Fábio Júnior, entendeu? Cara, é o filho do Fábio Júnior, velho. Que pena, sabe? Filho do Fábio Júnior. É o filho do Fábio Júnior, mano. É o filho do Fábio Júnior. Você vai ter, ele, o Raichu, ele tem que aceitar isso, entendeu? Ele, sabe, tem que se tratar psicologicamente, mas ele tem que aceitar isso. Ó, eu vou pôr energia no Pikachu e vou evoluir o outro, correto? Isso, exatamente. Aí você vai voltar com ele. Mano, ele tem carta na mão, viu? O Decetone. Então, é por isso que a gente tá dando ele. Mano, ele tem carta pra caramba. Mano, olha esse Max Elixir, velho, que eu vou acertar agora e quase que mata, hein, se eu tivesse vindo 2. Ó, vai faltar 10. Não, no Pikachu, no Pikachu. Olha lá, mano, faltou 10, velho, 10. Beleza, tá tranquilo, só bate aí. Nossa, quase. Eu ia ficar triste de matar porque a gente gastou o Raichu à toa. Não, não dá nada não. Nossa, ia ser super bom. Dá, dá, dá sim. Não, ia ser super bom. Mano, deixa eu te contar uma coisa. O Raichu não morre pra Estrela Ninja. Sim, a gente vai recuar depois, pô. É muito maravilhoso isso. Ele tem 1 de recuo? 1 de recuo. Me ajuda, eu preciso de 3, 4, 3, 1, velho. Rainbow, Rainbow. Não, regular, eu não tenho esse poder todo. Ah, mas se se abrir, você não abre booster direto? Você não parma booster? Mas eu não tiro nada, velho. Eu também não, mano. A pior coisa é, mano, assiste meus unboxing, velho, sério. Tipo assim, eu acho que eu devo estar em quantos unboxing? A galera vai falar, nossa, tio Sam, cala a boca. Você já tirou duas tapuleiras em uma box. Você já tirou... Charizard de Rainbow. Tirou Charizard de Rainbow. Mano, mas deixa eu contar um segredo pra você. Eu tenho 100 vídeos de unboxing no canal, viu, mano? Desses 100 vídeos de unboxing, uns 4 foram legais. Que foi o que eu abri o Jouton, na época que o Jouton era bombado. Você abriu o Jouton Generations? Abriu o Jouton Generations, em inglês, na box do Darkrai, se não me engano. Caralho, se não me engano, na box do Darkrai, com dois boosters, abriu o Jouton. Era na época da Mestre Pokémon. Aí eu tive que devolver o Jouton pro Bortone, mas deu bom. É, eu sei que o Lack voltou de ré com esse Paralyser aí, mano. Mano, o Lack joga de líneas, mano. Duas? Mano, e aí, mano? Olha aqui, mano. Era a próxima carta, velho. Ia acertar, cara. Não, tá beleza, ó. Não ia acertar. Não era a próxima carta. Não faz sentido nenhum, porque a gente deu o Elixir e embaralhou o deck. Ahn. Agora tem que parar. A gente vai ter que jogar em cima muito do Raichu. Então a gente liga a energia no... Não, não, não. Você vai ligar a energia no Raichu da frente. Isso. Sério? Sério. Por quê? Porque, ó, pra vocês, ó. Ele não mata de Shuriken. Guzman no Green Ninja é muito difícil. E ele só mata se ele der Guzman. Então a gente vai ter o Raichu armado no banco pro próximo turno, entendeu? Já que a gente vai recuar. Mas espera aí, espera aí, espera pra recuar. Espera pra recuar. Coloca, dá o Elixir antes. Dá o Oranguru. Que a gente pode comprar o suporte. Deixa no Oranguru essa energia. Ó, já garantindo. Ótimo. Isso. Menos medo, né? Isso, agora já... Ih, você quer bater de Raichu? Hã? Agora? Agora você quer bater de Raichu ou você quer bater de Coco? Não, agora com Raichu é melhor bater com Raichu. A gente fez Raichu, pô. Vambora. Isso. 180, né, agora? Beleza. Suave na nave. Pronto, a gente tá bem safe. Ixi. Fica maior. Aí, moleque. Mano, muito louco esse deckzinho amarelinho aqui, viu, mano? Curto, viu? Sensacional, mano. Tá cheio das mecânicas, altas coisinhas interessantes. Cheio das mecânicas. É, ó, mano. Olha lá. Entra em campo, paralisa. Entra em campo, puxa as energias. É, compra a carta até ter tanto. Entra em campo, busca os apoiadores. Bate de acordo com as energias em campo. Energia especial. É Pokémon que vira energia especial. É bater e energizar como na pilha de descarte. É bater e paralisar. Paralisar na hora certa, no time certo. Cara, é louco. Não é um Volcanion, entendeu? O que eu quero dizer não é um Volcanion. Desculpa, jogadores de Volcanion. Você é um jogador de Volcanion. Nossa, esse deck é muito bom. Eu falei pra tudo, velho. Olha. Mano, mas não sei não, viu? Tô ficando com medo, cara. Acho que precisava de uma Max Post esse deck aqui pra eu salvar esse Tapu Kouka aqui, e a gente perder três energias. Porque a gente vai perder três energias, mano. A gente tem que dar um N bem dado, velho. Mano, ele vai perder o bicho dele agora. Eu sei. Mas a gente tem um Hayushu. A gente tem três bichos mortos, entendeu? Cara, eu vou pôr na Lely mesmo, né? Pode ser. Liga a Choice aí no... Liga no Hayushu... Isso. No Paralise. Suportezinho agora. Ora, guru, ora, guru, ora, guru. Por quê? Vai, 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 vai. Escamar, escamar. Tá bom. Mas o que, mano? A gente não tem nada pra jogar aí, ó. Não tem o que jogar. Temos o N agora pro próximo. Liga a Choice. Liga a Choice. É uma carta menos, velho, no deck. Pronto, só vai, moleque. Vai pra barato. Olha esse Greninja Super Saiyajin como morre um hit. Jogadores de Greninja... Entram em luto nesse momento. Aí a gente quer se livrar da Choice e compra mais, velho. Vai, mano. Mó da hora a Choicezinha aí contra um Greninja. Uou? Nossa, mano. Ele tinha os valês, cara. Que absurdo. Ah, ele precisa dar uma Shurika. Não, ele vai dar uma Shurika, né? Não é possível que ele não vai dar. Ah, mano. Se ele não der, fi... Ele tem que ter, né? É tão fácil assim, não, mano. Ah, ele tem, ele tem. Ah, deu Shurika agora, né? Ele tem. Já pensou se ele dá um Shurika agora e não vem? A gente vê uma roleta subindo na tela assim, tipo, agora? Ó, já veio um ventilador. Antes da energia. Entendeu? Se ele não limpar essas três energias aqui, eu não tô... Não acho que essa é a boa pra ele, não, viu, mesmo. É, tipo, ele pode... Ele deu a estrela. Ele pode dar estrela no... Ele deu no Coco. Então o nosso bicho tá vivo. Como assim? O Raichu tá vivo, ó. Não, o Raichu tá vivo, mas a questão é... E agora? A gente bate de quê? Bate pra paralisar com o GX? Não dá pra matar? Não, nenhuma forma. Agora a gente morreu. Agora fodeu. É, a gente não consegue matar de nenhuma forma. Tá, agora vai ter que paralisar esse... Esse leque aí. Ó, o Raikou vai ser importante, cara. Já vou baixar o Raikou e pôr uma energia. Porque ele termina de levar o bicho ali. Cara, não sei. Calma, eu não sei se é o Voltorb que é a boa. Calma, eu não sei. Não, Voltorb não. A gente não pode dar prize mais, não. A gente vai ficar por um prize, tá louco? A gente vai voltar de N para o Raichu. Não, não, pra mim a gente vai ficar com dois. Eu viajei. Raikou é boa sim, mano. Cara, pior que tem que subir o Raichu, mano. Sim, sim. Você vai subir o Raichu. Aí, energia no Raichu da frente, né? Liga a choice aí em qualquer um. Você dá o ultra-ball, tira o Voltorb e a... Acho que o Guzman não vai servir de nada, velho. É, é o Guzman mesmo. Não, não precisa pegar nada. Você vai dar N mesmo. Ou você quer baixar o Pikachu? Não precisa, mano. Só não, velho. É porque tem um Pikachu nos prêmios, cara. Mas não vai dar tempo, não. É o Raichu, né? Não vai dar tempo. Só faz isso. Dá um N e... Sei lá, rezo. E não compra nada. Compramos a desgraça do Pikachu. Dá um Ranguru, velho. Baixou o Pikachu. Nós não vamos perder por causa dele, não. Tô ligado, relaxa. GX. Você viu esse barulho aí do Beto Carreiro, mano? Uai, mano, mas é isso aí, né, não? Cê é louco! O GX do Beto Carreiro, velho. Mano, a gente não consegue. Eu tô ficando preocupado, cara. Porque a gente vai ter que bater de Raichu de novo, velho. Não é meio arriscado, não? A gente não vai bater de Raichu, não, mano. Isso aqui vai bater de quem, mano? O Raichu não mata, não. O Super Saiyajin. Lely. A Lely não mata, cara. Ele não vai deixar energia no bicho. A gente vai bater 40 também. A única forma da gente matar esse Greninja... Porque a gente tem que matar o Greninja. Não tem o que fazer. É com... É com o Raichu, velho. Vai ficar super perigoso isso. Se ele fizer um... Um... Um Frogardier, esse turno, né? Ele tem que fazer um Frogardier. É, se ele não fizer... Ele tem que fazer um... Ele fez. Ele fez? Ele fez. Mas a gente tem um... Mas ele não tem mais Greninja, mano. Ele tem 3 aí e 1 aí, ó. No campo, que a gente vai matar. E aí? Agora ele precisa de uma Super Rode, mata. Ele tem que ter. Às vezes, mano, ele sobe com a Starozinha aqui, ó. Mano, uma energia da 20, mano. Dá 20 essa porcaria. É, agora eu tô mais preocupado em fazer a Estrela. Ah, não. Não tem como a gente perder esse turno. Não, não é nesse próximo, não. Porque o Pikachu tem 70. Mano, olha esse Pikachu de 70, velho. É sensacional. Ele pegou duas energias. Beleza, vai mandar pro... Ele vai pingar. É tipo, certeza que ele vai pingar. E quem que ele vai pingar no Raichu? Não, a gente ganhou, mano. Aí o Pikachu vai ficar com 10. Aí ele pode ligar a energia no Vulpix. Aí ele tem dois turnos pra bater de Vulpix. Mas a gente ganha. Mas a gente não pode bater o ataque do Raichu de... Tomar 30. É. Nossa! Ele bateu foi no Raichu mesmo, mano. Caramba, ele botou a gente uma baita pressão. Fala, ele ligou a energia, mano, na Starz, velho. Mano, ele jogou muito certinho, cara. Se ele tiver uma energia no próximo turno, você quer dar N? Eu não vou dar N, mano. Não, mano. Ele vai descartar a carta da mão, ele usa a habilidade, compra e ele ganhou. Então, mas ele já tá com a Starz. Ele já armou a Starz. Morreu muito essa play aí que ele fez, velho. Mano, é... Ele vai ganhar Starz, velho. Não tem o que fazer, mano. Tem que ter, assim, calma. Vamos pensar. Não tem, mano. A gente energizou errado. Se tivesse colocado no Oranguru, a gente errou nessa energia aqui da Lely. Olha a descarte, velho. Não, a gente perdeu porque a gente jogou errado. Tem que pôr energia em alguém agora. Na Lely ou no Raikou? Nossa, mano. Foi na Lely, né? A gente perdeu. Vai, passou o turno. Não tinha como fazer nada, mano. Olha lá, por causa disso aí, ó. Não tinha o que fazer, mano. Mano, a gente perdeu pro Decetone, entendeu? Mas aconteceu. Mano, como eu odeio esse deck do Greninja, cara. Que deck insuportável. Mano, a gente perdeu na play da energia, cara. Que fique bem claro. Se a gente tivesse colocado a energia, essa energia elétrica, na Lely ou a da Lely no Oranguru, esse trem da gente dividir poder, a gente tá aprendendo a jogar com o deck. Esse trem da gente dividir poder não deu certo. A gente precisava ter dado 60 de dano nesse turno. E a gente não tinha como. A gente não batia mais de 40. O mérito foi do cara, não é o nosso. Entendi isso. Não, mas se a gente tivesse feito essa play, mano, a gente tinha devolvido. Não, cara, a gente jogou certo. Mano, a gente tinha devolvido a altura, mano. E ele ia ficar dando cara com a Storm lá, infinita, ia ganhar também. Mas beleza, paciente. Lucas, qual a probabilidade, velho, da gente pensar que isso poderia acontecer? A gente jogou o certo do momento. É isso que eu tô falando. Nossa, mano, mas veio ruim demais, cara. É isso que eu tô falando, entendeu? A probabilidade disso acontecer pra gente precisar ter ligado uma energia 70 turnos atrás não faz diferença agora. Foi mérito do cara, velho. Nossa, mano, o online é um jogo sensacional, né, cara? Eu já vou com a energia aqui porque eu não tenho o que fazer. Não, a gente tem o Raikou, cara. Relaxa. É, inclusive ele vai ter que jogar um bolão, viu, esse turno aqui. Pode fazer a Bridget normal, padrão? E passar? Não, mano, você deu o Skamore, velho. E você não quer dar a Bridget? Mesmo assim, pegar a Bridget? Ah, você vai tomar em, de qualquer forma. Pode pegar. Você quer baixar quem aqui? Eu acho que tem que baixar o Raikou, cara. Não, tem que baixar o Fikachu, nesse momento. Mano, tem que baixar o Raikou, velho. Fikachu, velho. Mano, tem muito que baixar. Tá bom, então. Então vai lá. O que você quer que eu descarte aqui, criatura? Skamore? A Lely. Nossa, a Lely era a única que não era, na minha opinião. Isso aqui é baixar o Fikachu mesmo, não é o Raikou. Fikachu. Então eu vou baixar o Word, porque a gente tem um nos praes. Problema. Liga a Church e passa. No Fikachu. Ah, eu preciso de uma Floatstone. Mano, eu não posso evoluir, velho. Você tá querendo... Mano, tem que dar Bridget no próximo turno. Você tá querendo fazer a pegada. Não, 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 não. Você fez certinho de pegar a Bridget, porque a gente vai descartar ela com gosto. Mano, você não fez certo, então, velho. Se não fosse pra usar a Bridget... Não, eu sim. Eu quis induzir a minha play. É dar certinho. Não, mano. Era uma jogada defensiva esse turno, viu? Não era pra ser defensivo, mano. Não, mano. Olha, ele tá de piracão. Deixa eu te contar. A gente não tem Electrode em campo. A gente não acelerou o Elixir. A gente pôs só a Energia do turno. Pôs no Pokémon errado. A gente não tá pronto pra bater, pra causar um dano alto. Meu Deus, velho. É Float e Energia no Raikou só, mano. Que isso. Não precisa de tudo isso, mano. Pelo amor de Deus. Tá desesperado, mano. É três cartas, né, mano? Pra comprar. Em sete. Em oito quadral. E Coranguru ainda, que a gente pode esvaziar. Nossa. Vocês precisam ouvir mais, eu, né, velho? Ah, é. É, no Top Deck, né? Tem que te ouvir no Top Deck. Mano, mas nada a ver, mano. Cadê a Float, mano? Cadê a Float, velho? Ferrou, mano. Um, dois, três, um, dá. Tá bom, mano. Liga a Energia no Raikou e passa. Ainda bem que você pegou a Bridget no coisa, mas a gente ia sentar na jaca. Não é assim, não. Hum, não é assim, não. Não é assim, não. Cara, tem martelo avançado isso aí ou é só o Igor Costa que usa isso hoje em dia? No Deck de Espen, eu acho que não. Porque eu tô querendo fazer um Electrode. Eu não tô afim de fazer o Electrode pra nada. Caraca, três IV, mano. É porque, saca só, a gente faz o Electrode e já manda outro Voltorb, entendeu? Pra falar assim, mano, a gente tem 15 energias na pilha de descarte, mas a gente tem 18 Electrode em campo. Não, pode ser sim. Essa play a gente tem que fazer, porque a gente tem que dar um Guru no Guru. Inclusive... Põe no Raichu mesmo? É no Raichu, sim. Baixa, energia na fronte. Olha o Guru. Amém, Senhor! Sangue de Jesus tem poder. É a última carta, mano. Foi a float, caramba. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder, tem poder. Vai, liga no Pikachu e vamos começar a jogar, velho. Mano, ele vai deixar o Raichu confuso, mano. O Raichu que é um Pokémon tão centrado. Olha pra cara do Raichu. Você acha que ele é um Pokémon que fica confuso alguma vez? Confuso, é. Ele não fica confuso nem que três doses. Mano, olha lá, mano. Sabe, ele não é um Joutan, velho. É um Joutan. O Joutan é meio panacão, sabe? Tipo assim, tem cara de meio retardado. Ele deve ser o mais retardado de todas as Evolutions. Mano, a gente tomou um negócio pai aí, viu? Não, Fernando, não? A gente tomou um boleto. Mano, se ele for... Ele vai matar o Voltorb? Porque, tipo, pra mim, Voltorb... Eu nem ia usar o Antelectrode, mano. É, ele matou o Voltorb. Ele ficou com medo. Ele tá com pânico. Não, então tá bom. Isso é bom pra gente. Olha lá, o Raichu nem tá confuso, Luquinha. Me ajuda. Ele não fica confuso, não. Você mesmo falou. Ele não fica, mano. Olha a cara desse gatinho aqui. Mano, ele pingou 10 aqui porque ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, tá? Ele jogou o Jason Klazinski aqui, tá? Quando ele pingou 10 aqui... Não, ele fez a conta, mano, só. Então, pois é. Ele jogou o Jason Klazinski aqui agora. Mano, e aí? Você quer continuar de N? Você quer o quê? Não, seria o NG na frente. Porque ele já tá morto de qualquer forma. É, mano, vai. Raichu. Baixa Raichu. Dá o N. Por que a energia foi na frente, mano? Porque a gente força ele a matar. Mano, eu não vejo o Raichu, sabe? Eu tô tristão. Não tem problema. Não tem problema. Só bate e liga a energia do... Kachur. Kachur, sim, sim. A gente já recuperou duas energias de quatro que a gente mandou fora. Então, já tá ótimo. Mas a gente vai perder duas, né? Deixa eu te contar. Vai ficar, tipo, elas por elas. Daí, Ler. Aí daí que... Ele já tá começando a fazer o próximo aqui, mano. Olha lá. Nossa, tio Sam. E se ele fizer o Garbodor, o Electrode explode? Para de funcionar? Não. A partir do momento, ele virou uma energia especial. É, se alguém tiver... Se alguém fosse perguntar isso aí, tá respondido. Mano, ele vai fazer o outro Espen. Mano, eu não dou como te matar esses Espen. Eles têm vida demais, mano. O Raichu bate pouco. Nossa, velho. E como você chora? Nossa... Meu Deus do céu. Por que? Meu Deus do céu. Vê os itens aí no discard. Dois. Ai, eu gomei esse deck. Ai, ai. Mano, ele fez no braço, mano. Ele nem precisou pegar no deck, cara. Que raiva. Ah, falei que ele ia matar. Você força ele a matar. Sensacional. Mano, agora é o seguinte. A gente tem que pegar a faixa, né? Cadê a faixa? Não. Pra que faixa, velho? Ai, não estamos matando, não, ô, brother. Deixa eu te contar. O primeiro ataque, o ataque do Darkrai, bate quando? Não, está matando certinho, brother. Certinho, na conta. Eu não tinha feito a conta certa mesmo, não. Agora a questão é o seguinte. Você quer esperar o N pra 1 na volta? Depois? Porque a gente pode baixar o dele e dar N. Ou você quer dar o Scamore? Eu queria dar o Scamore. Que N pra 1 é esse que você está almejando aí, mano? No próximo turno. No próximo turno. Ah, tá. Eu acho que tem que dar o Scamore também. Mas tem que baixar o Scamore. Sim, então é isso. Essa era a minha questão. De baixar o Ale e o Pikachu, entendeu? Tem que baixar o Pikachu e dar o Scamore. Então é isso. Nossa, gosto. Mano, deixa eu te contar. E se está pro Coco, joga, hein, cara? Nessa partida. Não. É, a gente pode segurar ele, mas vamos com calma. Dá o Elixir aí, pra gente ficar chill. Boa no Pikachu. A gente nem bate a energia do turno, né? Não, a gente está matando fácil ele. Então aí, ó. Já liga no Pikachu. Tá. Recua. Põe o Raichu sem dano nenhum. Isso. E, ó. Ataque do Darkrai, velho. Uma bolha poderosa. Aí, ó. Tá batendo 180. Me ajuda, rapaz. Tô te ajudando, hein. Agora pensa. Se ele deixar confuso, a gente pagou pra ecoar. Liga a energia do turno. Choice 210. Mata o Esco. De novo. Manjou? Manjei. Mas ele não vai fazer isso, não. Você acha que ele vai deixar confuso? Eu aposto quando você quiser que ele vai deixar confuso. Um, dois, três, quatro, 80. Talvez. Eu aposto quando você quiser. Quanto é que eu apostar? Mano, deixa eu ver quanto que eu tenho na carteira aqui. Mas eu devo ter... De quatro a nove reais. Eu tenho de quatro. Porque eu sei que eu tenho duas. Eu não lembro se eu tenho uma nota de cinco. Mas duas notas de dois eu sei que eu tenho. Me ajuda, galera. Ele vai bater de psíquico, mano. Ele vai pôr dano pra caramba em cima de nós. Mano, se ele bater de psíquico, ele perde o jogo, velho. Ih, lá vem ele de psíquico, meu brother. Ah, ele é doido, mano. Mano, que doido, velho. Mano, agora eu não quero saber de tapo cox mais, não, velho. Eu tenho três haichu, GX, velho. Sim, mano. Relaxa. Nossa, nossa. Nossa, vai ser muito bom, velho. Calma aí. Vai tirar dano nosso, ele tirou dano nosso, ele mandou benzaço. Pera, ele tirou quarenta, né? Tirou quarenta. Tá, quarenta dá... A gente põe a cento e quarenta. Tá, cento e quarenta, né, mano? Deu ruim, vamos ter que paralisar ele agora. Nossa, muito bom paralisar nele. É, vamos ter que paralisar agora. Calma aí, vamos fazer o seguinte. Ó, paralisar, tá. Quantos itens no discard? Quatro aí, continuou. Cinco agora, né? Cinco. Cinco. Então a gente vai ter que dar mais uma outra bola. Então a gente dá outra bola. Não, não, não. Energia na frente. Tá, vamos lá. Tira o... Os dois estão bom. Os dois estão bom. Os dois estão bom. Tem duas energias no deck, viu? O Elixir acerta. Tá, aí ele vai pra cento e quarenta. Se precisar dele agora, vai pra cento e sessenta. Mas a gente tem que bater pra paralisar mesmo. Não tem o que fazer, não. Um, dois, três... É tipo vinte mais ou vinte vezes o ataque do Os dois? Vinte mais, é igual o Darkrai. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acerta um nove. Se a gente der N e comprar... Então é isso. Quantas cards a gente tem no deck? Oito. Mas a gente já colocou a do turno. Então dá Elixir. Calma, por quê? A gente pode dar... A gente vai dar N e a gente pode comprar a Choice. Se a gente comprar a Choice, a gente mata. Vai. Vou pôr no Raikou. Beleza. Se bem que não, né, mano? A Lely bate psíquico, cara. Mandando mal. Estamos jogando mal. Tem que concentrar. Ela não bate na fraqueza. Tem que mandar mal. É verdade. Eu esqueci. Vai. Põe. Dá ele. Liga a Choice. Sem a Float? Tem que pôr no Raikou. Isso. Se você põe na frente, a gente não liga a Choice. Tá doido. Aí, veio. Pronto. Aí, então pronto. Eu jogo muito. Me ajuda. Tá bom. A humildade tá batendo no 10. Mano, você já fez as contas direito mesmo? Deve ter gente que deve estar rindo muito porque a gente fez as contas erradas. 6, 8, 9, 5, 8, 2, 10, certinho. Doutorado, parceiro. Ai, ai. Que pena. Que pena. Que pena, amor. E aí, brother? E agora? Você volta como? Manda aí. Eu tenho uma Lely ainda? Tem, né? Tem, mas tá no Praz. Certeza? Certeza. Certeza. É porque eu não curti esse trem de matar esse Garbodor esse turnão, sabe? Não é a boa, não. A gente tem que matar o Garbodor, sim. Acabou. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos isso. É isso aí. Quanto tempo de gameplay a gente tá ainda? Deixa eu ver esse rolê aqui. Cara, a gente tá com muito tempo de gameplay, velho. Mas vai, vou arriscar mais uma de Raichu, porque eu tô gostando muito, velho. Tô divertindo aqui. Não, tá da hora. Vamos jogar uma mais rápido. Vamos jogar uma mais rápido, então. Dessa vez. Agora a gente já aprendeu, já fez as contas, já fez os rolêzinhos. Cara, mas a primeira, velho, é só ter que acertar daquela energia, cara. White Tiger Eye, cara. Agora a gente vai pegar o White Tiger Hill. White Tiger EO. Não é Hill. Cara, eu não sei. Os caras tem uns nicks muito bizarro, entendeu? Por que que todo mundo não tem um nicks normal igual o meu? Olha lá. Demo, underline e tiu-san. Monstro. Cara, deu quase bom, né? Mas não deu bom, no fim das contas. Não, só para o Covid já estar todas as vezes, cara. E a Greninja de novo, cara. Agora é a boa. Agora a gente vai consertar o erro. Agora é a boa. Se fosse a MD3, aí a gente tá consertando o erro da primeira partida, manjou. Manjei. E lá vem ele com o Professor Sleller, da senhora Natália Fernandes. Nossa. Uh, aí foi bom, hein? Ah, cara. Não, foi muito bom, mano. A gente pode conseguir ruxar de Raikou, talvez. Nossa, agora foi bom mesmo. Não, agora foi. Porque deixa eu te contar um negócio. Mano, nós vamos ruxar de Itapococo de novo. Nós não jogamos errado aquela vez, não. Sim, sim, com certeza. Energia aqui, ó. E vamos fazer já o Voltorb pra botar pressão nele no próximo turno. Vê, Oranguru. Oranguru, tem que ter. Se praizou, vamos ficar triste. Não? Praizou, não. Os dois electros estão ali. Cara, eu já tenho outro Pikachu na mão. Você vai fazer três ruxos. Tem que deixar o espaço. Então você... Um, dois, três, quatro. Não, então só pega os dois. Você tem que deixar o espaço. Isso, é. Exatamente, só pega os dois. Baixa o Pikachu e passa. Liga a 2, né? Tem que ligar a 2. E dá o Oranguru Deus. Cara, só porque eu queria jogar rápido, a gente pegou o Greninja, que é uma das metas mais difíceis de você fazer uma melhor de três. Relaxa, ele vai zicar. Vai. Pronto, acabou o Noko. Ou não. Acabou. Mas ele não zicou, que pena, amor. Mano, ele bateu de Kagebushin no Jutsu. Ele tinha todos no deck. A gente pode muito procurar o Electroide agora, por favor, por favor. Mano, eu vou pôr energia no meu Pikachu, porque deixa eu te contar uma coisa. Ele é muito Deus, cara. Eu sei. E, mano, eu não vou baixar o Heiichu não, cara. Eu vou só de N. É, mano, a gente tem que achar o Contrabol, não tem o que fazer. Não, a gente tem que achar o Electroide. Não veio, mano. Não veio. Que raiva. Tá bom. Acontece, mano. Faz o Heiichu. Não, mano, não acontece, não. Não tem como comprar uma carta aqui? Não tem, né? Passo, 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 passo. Só? Sim. É tudo que o Greninja queria, né? Por que? Por que tu ligou a Soul no Coco? Ah, Choice no Coco. Por que que eu liguei a Choice no Coco? Pra ligar a Choice no Coco, aí. Ah, mesmo. Tinha que ter ligado na bola. Na bola? É. Não, mano, a gente não tá tentando... Mano do céu, ele veio com o Greninja Promo, cara. Puts. Meu amigo. Mano, ele vai bater de Tapu Coco, mano. Promo de água, cara. Ele vai bater 20 em área. Em todo mundo, velho. Agora os Pikachu tá tomando 20, mano. Agora o Pikachu morre com a estrela. Se a gente não fizer o Heiichu. Ele deu tal, né? O que que tem aí no... Nossa. Isso aqui não é essa, velho. Mano, eu odeio esse deck. O que eu mais desejo pra esse deck é que ele chegue na final do Mundial de novo de 2018 e ele perca. É só o que eu quero que aconteça com esse deck. E ele chega na final contra o Volcano e ele perca. Nossa, mano. Que ódio, cara. Tá bom, vai. Aí, tira a choice desse Coco. Meu Deus. Não vou tirar a choice do Coco, mano. Não vou. Por quê, mano? A gente bate de Raikou Safe, pá. Mano, onde você tá vendo que a gente bate Raikou Safe? Não é assim. É, Raikou LX. Você quer bater de Raikou? Então a gente vai bater com o Guzman, entendeu? Então a gente ligava o Float, né? Melhor. Mas tá bom, vai. Então faz a sua place. Ah, mano. Eu não queria tá batendo de Raikou, não. Tá ligado? Mas tem que bater, velho. Você quer bater em quem, né? No Greninja. Do banco. Bom, Liga Float, então. Não, Liga Float, Liga Choice, Daura Guru. Liga na bola, na bola. Aí, mané. Tá jogando fino. Ai, ai, ai. Tá na veia do turno, pelo menos. Aí. Ah, mano. Eu vou continuar crescendo. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Não, mano. No Pikachu, se ele conseguir dar Estrela Ninja, a gente perde energia de graça. Tá bom. O Eta, né? É, tem que ser mais ruim. Faz tudo. Se a gente puxasse do banco, ia ser maravilha. Bati com o Oblivion Wing pra nada, cara. É uma das coisas que mais dói no coração. Quem jogou de Velton, manja. Ele vai tirar a Float e a Choice. Ele tirou só a Float. Deixou a Choice no corpo. Eu já falei pra tirar, né? Até o cara não tira. Pra que o cara vai tirar, mano? Ele vai bater 20 em área de novo, mano. Eu tô preocupadíssimo, cara. Eu vou matar esse bicho aqui. Eu não vou deixar ele matar ele. Não, não pode não. Esse é o turno que a gente vai começar. Partiu o Zika? Zika, 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 Zika. Mano, não veio, cara. De novo. É inacreditável. Cara, vamos paralisar ele, né? É, mano. Paralisar? É, ué. Mas não tem como a gente recuar o Raikou e paralisar, velho. Não, mano. Vamos paralisar com o Raikou da habilidade, cara. Bate e paralisa só. Ah, tá. E se ele evoluir e começar o Shubiraminão? Não sei o que fazer. Não sei como lidar. Eu não sei porque que não tem Electrode nesse deck do inferno. Você quer tirar? Você quer tirar? Vamos tirar aqui. Quer que eu tirar as faixas dos bichos? Então, tira só. Ai, ai, cara. Depois ele vai baixar uma faixa ali no Greninja e vai ganhar por causa dessa faixa e eu vou rir. Não, dá. Vai Elixir. Elixir em quem, brother? No Koko. Tá. No Koko eu aceito. Não sei. O que que tá acontecendo com esse deck, mano? Mano, a gente tá fazendo nada. Ele vai montar quatro Greninja Break em campo, mano. Eu não sei nem o que que acontece quando isso acontece, sabe? Mano, ele fez o tipo da melhor. Mano, é lógico que ele fez. Ele ia fazer, sabe? Eu quero apostar que ele vai dar Shuriken na bola e a gente vai comprar um Electrode. Ele não vai dar Shuriken na bola. Ele vai dar Shuriken em alguém interessante aqui, cara. Ou ele vai dar no Tapu Koko GX, que é o melhor. A play dele é dar no Tapu Koko GX. Ou no Raichu. Se bem que ele não tá matando o Raichu, né, brother? Não, ele não mata. O Greninja dele é outro. É verdade. O que que ele deu? Ele bateu? Ele tá dando a estrela primeiro. Ele deu a estrela no Raichu que paralisa pra comprar um prêmio. Palmas. Foi a play. Não, foi sensacional. Curti. E agora ele bateu 20 em área e matou o Raichu. E matou o Raichu. E a bola. E a bola. Mano, ele... Cara, a gente perdeu pra Greninjas absurdos, cara. As tecnologias novas do Greninja. Deck Starter, velho. Mano, a gente tá tomando um pau muito grande, cara. Do Deck Starter, né, velho? Que Deck Starter, mano. O deck é muito bom, cara. Greninja não é Deck Starter? Mano, eu tô muito preocupado aqui, velho. Por que que você bateu junto, mano? Mano, porque toda vez eu tô perdendo, eu não tô matando esse bicho esse turno, porque eu não tenho um Cuxa e Cuxa, cara. Eu vou voltar a bola pra mão de novo. Vou pôr a energia do turno aqui, que vai ser, sei lá, no Raikou, porque eu quero bater esse turno, não importa o que aconteça. Quantos Elixir já foi? Os dois. Então já era. Ferrou. Mano, liga a energia no... No J. Não, liga no Oranguru. Não, no Oranguru eu não ligo, porque ele dá a Shurikin e mata ele. No Jotun. Então tá bom. Dá Oranguru e reserva pra comprar o suporte, velho. É Float. Float. Caramba, eu vi o N, velho. É um suporte. É, um apoiador dos amigos. Float, Float, Float. Caramba Caramba Dá outra bol Não vou dar outra bol Dá outra bol Vou dar outra bol Pra que? Vai Tira duas energias Não aceito Por que? Pra gente bater de raikou Energizar Agora a Shuriken é 100% Lógico que é 100% Ai, ai, ai Mano, eu vou pôr no Jouto Porque ele não quer nem saber desse Jouto Esse Jouto não muda nada na vida dele Absolutamente nada Mano, a gente tá tomando 6x0 do Greninja A gente não matou Nenhum sapinho, mano A gente ganhou alguma? Ganhamos, né? Ganhamos a do meio A do meio a gente ganhou Lógico, a gente ganhou de Espel Ah, mas Garbodor também já deu, né? Meu, fica quieto, mano Mano, já deu o Garbodorzinho Vai, tá chato Vai, essas variações tudo de Garbodor Eu tô feio de Garbodor Não, mas poxa Não, tem, putz, velho O Monohead lá é bem mais presença, cara Putz, é muito mais dele Toma um palco, velho Não tomo, não Ah, não Não tomo, não Mano, olha lá Ele vai bater com 20 em área agora, mano Ele comprou muito prêmio, velho Vamos perder pro Greninja Promo? Com certeza, já perdemos, né? Sim, pra ser real pras pessoas A realidade, galera, tá? Caso ninguém tenha entendido É que a gente já perdeu Calma aí, Luquias Se liga na Play, moleque Moleque doido Eu vou evoluir porque tem que evoluir Não necessariamente eu vou matar Mas vamos lá Quanto a gente... Nossa Não, não dá Perdemos Sim, perdemos Ah, a gente perdeu É que eu não tinha visto a estrela Ele fez a estrela Senão a gente ganhava Por que, leque? Porque a gente ia sustentar A letra onde dá lelê E pra unha Mas como ele tem A splash E a estrela Não tem como a gente ganhar Não, não tem absolutamente Nada que a gente possa fazer Porque, olha Saca só o rolê Ele tem a faixa Ele precisa de Literalmente uma energia, cara A gente tem que bater de Raichu E ele vai matar o Raichu Tá ligado? Vai, acabou já, pô? Sim, acabou É, o deck era bom no começo Mas perdeu pra Greninja Tá um lixo, cara Vou bater com o Kitoma Dano Só pra falar que eu usei ele Alguma vez na gameplay Tá perdido pro Greninja Promo, filho Tá perdido Mano, mas o Greninja Promo Nessa partida Jogou demais, cara Mas não sei porquê, velho Mano, mas todos os kills Não, deixa eu te contar uma coisa Ele vai ganhar Esse turno, não vai? Cara, ele ganhou por causa do Greninja Promo Ele ganhou por causa do Greninja Promo Modesto Eu sei Eu vi Eu senti Então, mano Ele ganhou por causa dos 20, cara Em área que ele deu Fechou os danos, velho Fechou os knockouts Agora ele podia ter comprado 3 prêmios, inclusive Nem precisava ter comprado 2, só Eu sei Parabéns aí, Greninja Ah, tô triste, mano Eu odeio Greninja, cara Não era pra ter perdido pro Greninja, não Deck Starter Mas tá bom Esse não é o do Deck Starter, não Esse é o do Blister Triple Pack Esse não vem no Deck Starter Greninja é Deck Starter É isso que eu tô falando Mas o Greninja é bom Não o Promo Mas ele tem Ele tinha outro Greninja no banco Ele só tinha o Promo pra evoluir Evoluir e acabou com o joguinho Nem ele ia fazer o Promo Se não viesse na mão Mano, ele podia ter feito 4 prêmios esse turno, cara Se ele faz o outro break, ele tinha as energias na mão Sim Por causa da estrela Cara, que absurdo, velho Meu Deus do céu Legal, muito legal Tá bom Galera, eu curti pra caramba o Raichu, tá? Não se enganem A gente perdeu Porque a gente é ruim mesmo A culpa é do Modesto, entendeu? O Modesto é ruim Ele é ruim pra caramba Naquela primeira gameplay Dava pra ter ganhado o Greninja Nessa a gente não A gente não conseguiu ser superior ao Greninja Turbo Sabe? Nada disso Raichu Todos esses bichos aí Pikachu Promo com 70 de vida Nada foi suficiente Nada Sim, da próxima a gente põe a gente na Promo É Ou não Bom Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Modesto, muito obrigado Valeu Tamo junto Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Não esquece de deixar o seu like E se você fosse aquele cara chato que vai deixar o comentário falando O nível dos gameplays caiu pra caramba Fica à vontade, cara Que Deus te abençoe também, beleza? É isso aí Brofistos Brothers pra encerrar Tamo junto Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo E é nóis Valeu demais Boa noite Boa noite Transcrição e Legendas por Quintena Coelho